Vamos consertar o mundo Vamos começar lavando os pratos Nos ajudar uns aos outros Me deixar amarrar os seus sapatos Vamos acabar com a dor E arrumar os discos numa prateleira Vamos viver só de amor Que o aluguel venceu na terça-feira O sonho agora é real E a chuva cai por uma fresta no telhado Por onde também passa o sol Hoje é dia de supermercado Vamos viver só de amor Vamos viver só de amor Vamos viver só de amor Vamos consertar o mundo Vamos começar lavando os pratos Nos ajudar uns aos outros Me deixar amarrar os seus sapatos Vamos acabar com a dor E arrumar os discos numa prateleira Vamos viver só de amor Porque o aluguel venceu na terça-feira O sonho agora é real O sonho agora é real E a chuva cai por uma fresta no telhado Por onde também passa o sol Por onde também passa o sol Hoje é dia de supermercado Vamos viver só de amor 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 Viver só de amor